O cardiologista Fabiano Ferreira Vieira foi preso por estupro de uma paciente após uma denúncia em 2020. Teve a pena aumentada para 10 anos de prisão. Inicialmente, ele foi condenado a cerca de 7 anos. A condenação da segunda instância também manteve a decisão da perda da função pública. Ele chegou a ficar preso entre os anos de 2020 e 2021 na penitenciária de Uberaba, mas respondeu ao processo em liberdade e voltou a exercer a profissão de atender pacientes em 2021. Em nota, o advogado de Bruno Cândido, responsável pela defesa do médico, informou, abre aspas, ainda há recurso pendente de julgamento e que está confiante na reforma da decisão, fecha aspas. A defesa ainda acredita que o réu será absorvido de todas as acusações que foram imputadas em conformidade com o voto já proferido de um dos desembargadores que entendeu pela sua total absorvição. De volta aí no estúdio com você.